Quero lhe pegare, vai lhe vacilar Fazendo sua presa Sua presa Pois olhe, 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 olhe Ela é tão boa Nigga Tu não aguentas Ela é fresca Umas curvas bem-mo loucas d'outra maneira O rabo dela faz me lembrar nem que me nasce Marta, Anca, tem mania Queixa que ele tem o mesmo campanhar Hoje eu vou lhe estragar Esta coisa lá Que lhes faz babar Como animais Querer ouçar E, ouçar Esta coisa lá Que lhes faz babar Como animais Querer ouçar E, 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 e E, e, e E, e, e E, 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 e Querer ouçar E, 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 e E, e, e Querer ouçar E, 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 e Go E, 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 e